O Hospital Veracruz e a Faculdade de Ciências Médicas da Fundação Lucas Machado iniciaram em abril o programa de cirurgia robótica que vem sendo um enorme sucesso. A cirurgia robótica, ela permite uma visão tridimensional durante o operatório, ela minimiza o trauma durante o procedimento cirúrgico, com isso você consegue no pós-operatório uma recuperação funcional melhor e mais rápida, favorecendo que esse paciente retorne às suas atividades laborativas, suas atividades do dia a dia de maneira muito mais rápida, sem que tenha também nenhuma sequela relacionada ao ato cirúrgico. Legenda por Sônia Ruberti